Olá galerinha, tudo bem com vocês? Bom, estamos aqui para mais um vídeo no canal e hoje eu vou trazer algumas dicas de matemática e vou falar sobre os temas que mais caem Matemática, estatística, matrizes e determinantes Matemática financeira, juros simples e compostos Cálculo de área, volume e perímetro, análise combinatória Probabilidade, progressão aritmética e progressão geométrica Grandezas e medidas, geometria plana, espacial e analítica Conjuntos numéricos, trigonometria, funções em geral que é a logaritma, quadrática e exponencial E agora vem as dicas Tenha disciplina, crie uma rotina antes de estudar Tenha um local de estudo, tenha um horário de estudo Assista videoaulas, foque nas revisões já feitas Reduzir o tempo de estudos antes da prova Exercícios aeróbicos fazem bem para o cérebro Não mude a rotina alimentar antes da prova Mantenha-se hidratado Se conseguir, durma Acorde cedo no dia da prova Fique até o final da prova e tenha uma atitude de campeão Então galerinha, esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Portanto, curtam, compartilhem, nos inscreverem no canal Esse foi o vídeo de hoje e até a próxima Tchau! 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 Tchau!